Deve ter que colocar a senha mais lá embaixo. Tem três lá embaixo. Cadê eles? Já está ao vivo, hein? Jovens, vamos conversar o nosso podcast, hein? Estamos conversando sobre três diálogos em Géxas capítulo 3. Hoje vamos tratar sobre o diálogo 2, que é Eva e Adão. Lembrando que a classe dos adultos já começa o domingo, e ganhamos cinquenta pontos pela presença deles. Olha lá. Aí. Falou em ponto. Olha eles aí. É uma tripa. Amém? Amém? Olha o ânimo das querelas. Isso porque dá um de folga, hein? Até as pernas que não passou. Você deixa a perna pra eles. Amém? Bom dia. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar orando. Mais de um domingo. Pra honra e glória do Senhor. Amém? Deus amém. Depois de um sábado ontem, abençoado. Opa, olha a Deus. Amém. A unidade da igreja. Como é bom a gente entender que somos um grupo. por cada um. Ninguém é mais ou menos importante do que o outro, né? Eu dependo de você. Você depende de mim. Aleluia. E assim, juntos, vamos caminhando para o céu. Amém? Amém. Vamos estar orando. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai. Obrigado, Deus, por mais um momento. Onde a sua igreja pode crescer em unidade. Aprender um pouco mais. Entender, compreender, sanar as suas dúvidas. Nesse momento eu peço que o Espírito Santo te faça presente no meio de nós. Aleluia. Dando sabedoria e estreitando esta reunião. Não venha a ser as nossas vontades e os nossos queridos, mas o Senhor agindo através de nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Iniciando mais um podcast, né? A continuidade. Que foi do outro domingo, né? Onde está falando sobre a tentação e a queda do homem. Não só do homem, da mulher também. Da mulher também. Da serpete também. E de todo mundo. Todo mundo, né? Nesse barco aí. Isso aí. Bem, então eu estou aqui como o cara que pergunta e o pastor... O cara que pergunta também. O cara que pergunta. Bem. Glória a Deus. O ano da igreja está aqui. Bem, hoje a pergunta entre hoje... É, só um minutinho, né? Pode falar. Não quer recapitular, não, para a galera. Nós, o tempo. Nós fomos estudando sobre Gênesis, capítulo 3. E no domingo passado foi dividido em três diálogos esse capítulo. Diálogo entre Eva e a serpente. Que nós conversamos, exaustivamente no domingo passado. E hoje seria Eva e Adão. E no próximo dia 24, né? Será sobre Deus e os três. O nosso próximo dia 24 vai ser o nosso... É esse? O nosso... O... O celular, o celular, o celular, o celular, o celular, né? O celular é 17. Hoje é 10. Hoje é 10. Hoje é 10. Hoje é 10. Hoje é 17. Hoje é 21. Então, dia 24 a gente serve de atender o nosso coffee break. O coffee break é o melhor de todos. Não é, com certeza. Hoje é a natureza da coberta. É, o pé. Hoje é... Não, hoje é dos dois. Entre Eva e Adão. Dando um jeitinho para esconder o pecado. Então, é a guerra. Dando um jeitinho para esconder o pecado, né? Em Gênesis 3, dos 6 ao 10, poderia ir para nós? Dos 6 ao 10, diz assim. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela perdação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou. Onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Amém. Em Gênesis 3, dos 6 ao 10, com o nosso posto a Calorias, são pequenos versículos que relatam o homem tentando dar um jeito para esconder o seu pecado. Nós vemos um homem que agora descobriu que estava nu, tentando cobrir a sua vergonha com folhas. Assim é a nossa vida. Quando o adultério entra no casamento, tentamos dar um jeito para resolver. Um filho, um filho, um filho que se envereda por caminhos que não são os princípios que o Senhor estabeleceu. Mas, estando na presença de Deus, o texto relata que Deus procurou o homem, no versículo 9. Mas no versículo 10 diz que o homem ficou com medo de Deus. O pecado é assim, ele nos afasta de Deus. Vou até mais um descalentamento aqui. Mas ele sempre está nos procurando. Eu costumo dizer que os diálogos que são de atender do versículo 11 até o versículo 13, é síndrome de Adão e Eva. Sempre é assim. Coloca a culpa em terceiros. Eu costumo dizer assim, não, meu filho, não, não foi eu não, pai, foi o Miguel. E é sempre assim. Síndrome de Adão e Eva. Nós sempre colocamos a culpa no outro. A pergunta fica o seguinte. Fica claro que o pecado nos faz correr da presença de Deus. E quando questionados diante de Deus, sempre queremos colocar a culpa em terceiros. Não querendo colocar a culpa em nós mesmos. Entendendo que nós somos o culpado. Pastor, o senhor poderia explanar sobre a questão de como enfrentar os nossos erros e falhas e quanto Deus nos procura. Essa pergunta seria para assumir o seu erro? Não, é. Sobre a questão de o que acontece. Quando nós estamos em pecado, ou seja, quando nós ainda não temos encontro com Cristo, e nós somos confrontados a ter o encontro com Cristo, a maioria das pessoas dizem assim. Você vai lá e convida a pessoa para ir para a igreja. E ela fala, olha, eu não posso ser cristão ainda. Aí você pergunta, por que não? Eu tenho que resolver algumas coisas. Porque o pecado, muitas das vezes, ela entende que como ela pratica algum erro, ela não pode vir à igreja. Ou não pode participar de um culto. Ou não pode estar na presença de Deus. É mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam em pecado. Eles comeram na fruta. Tinha um conhecimento agora do bem e do mal. E eles não queriam ter um encontro com Deus. Ter um diálogo com Deus. Porque eles sabiam que teriam que enfrentar essa nova realidade com Deus. Isso hoje, às vezes, quando você convida alguém para vir para a igreja, parece que é uma realidade bem presente. Eu posso, então, pegar sua pergunta elevada para o nosso texto? Você está à vontade. O nosso diálogo, que eu já fiz aqui, um quadro aqui. Você começou dizendo que é a tentação e queda da humanidade, do homem. Nós queremos conversar sobre o diálogo 2, que é Eva e Adão. Essa conversa que nós estamos vendo já se saiu um pouco entre Eva e Adão. Eu posso, então, trazer de volta para esse filme e depois responder? Então, vamos lá. Pode dividir duas partes. Adão? É. Eva e Adão estavam vivendo juntos lá em comum. Eva foi tentada aqui pela serpente, não é isso? Foi convencida. Foi aí persuadida. Adão foi persuadida também? Eu queria perguntar aos irmãos. Adão também foi persuadida? Eu coloquei até uma pergunta aqui, para pensar. Eles foram enganados? Adão e Eva foram enganados? É uma pergunta. Eu quero iniciar a pergunta. Pedro, eu não sei se foi explanado aqui. Eu só estava conversando com um dos jovens. E um dos jovens me chamou a atenção sobre um ponto. Ah. Falou o seguinte, que Deus tinha falado com o homem sobre não comer. Foi o que nós falamos no ano passado. E a mulher não estava presente. É, a mulher... E aí, o que você falou, então? Falou o homem enfatizar. Aqui, vale lembrar, a cronologia de Gênesis é muitas vezes questionar. Mas a cronologia que está aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 2, deixa claro aqui que quando Deus fala a Adão, Eva não está no capítulo 2. Você lê, você tem esse entendimento. No capítulo 3, Eva é tentada pela serpente. Nós até colocamos. A palavra foi ministrada sobre Adão. Eva ouviu dizer. É aquela velha história, né? Telefone sem fio. Uma coisa pode ir mudando e perdendo o seu valor. Uma coisa é que se você está presente na reunião de membros e você ouve no ministério determinada situação, você tem aquele peso. Quando você não está presente e um membro diz para o outro, você já dá um peso menor àquela palavra, que você não estava. Então, a mesma coisa pode se colocar aí nessa situação. Eva não estava presente, mas Adão estava e recebeu a palavra e passou. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, que é capítulo 3. No versículo 6 diz-lhe, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Eva, ela foi enganada? Ela foi persuadida? Sim ou não? Ela foi persuadida? Não, mas é muito persuadida. Ela foi persuadida. Não, minha pergunta está aqui guardada. No meu ponto de vista, ela foi persuadida. Ela foi persuadida. E eles, o que eles falam? Você acha que ela foi persuadida? Sim. O que faltou, então, nela? Ela faltou fé ali, eu acho, de Deus. Isso aí, é. Isso aí. Eu acho que faltou ela analisar a situação, esperar mais um pouquinho para conversar com ela e depois conversar com Deus. Mas ela foi persuadida. Foi. Ela foi motivada. Ela foi incentivada ao erro. Mas isso justifica o erro? Mas essa é a tarefa de quem? Satanás. Isso aí. E ele mudou? Não. E ele continuou a fazer. Então, todos os dias, nós somos persuadidos ao pecado. Igual Eva foi. A pergunta que eu quero fazer é, você ouviu Deus falar o que é pecado? E aí, igreja? Você sabe o que é pecado, não sabe, igreja? Sim. E todos os dias o diabo vem te tentar, não vem, igreja? Sim. Mas agora nós estamos no Espírito Santo, para nos ajudar. Eva tinha? Não. Não tinha. Não tinha. Então, olha, um pontinho para a Eva. Você acha que Eva não tem tanta culpa, sim? Não. Não estou tirando a culpa dela, não. Não estou não. Só estou querendo chegar a um ponto que eu vou botar já já aí na frente. Então, já vou com o meu ponto, antes que você se confunda. Ela foi persuadida. E Adão? Foi persuadido? Não. Não foi enganado ou induzido? Aonde está escrito aqui que Adão foi enganado ou induzido? Lê de novo para mim, alguém. O versículo 6. E não, usem o versículo 6 aí para mim. Com voz de provoca. Nós estamos interpretando a palavra. É isso que a gente está interpretando. Texto por texto, linha por linha. Lê para o caminheiro, Vitor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E agradável aos homens. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. E aí? Então, mas Satanás, ele sempre faz isso. Mas a pessoa é que ele foi persuadida igual a Eva? Não. Lembra da fala da Diáconia de Elisângela no dia passado? Que a mulher, ela tem um papel fundamental. Que a mulher persuade o homem com facilidade. Então, mas tem uns pontos aqui que eu achei interessantes. Ó. Que Satanás usou, né? Eu acho que ele usa até hoje. Não, mas eu quero separar bem as posições aí de crente. Acho que você quer ir. É isso que eu quero separar. O que eu quero é defender a Eva? Eu quero separar as posições de crente. Vocês acham que ele está puxando a sardinha para ela, gente? Eu acho que ele está puxando a sardinha para a Eva. Eu acho que ele está puxando a sardinha para os filhos. Eu acho que ele vai ficar bem na fila. Olha lá. O que vocês acham? Ele sabia que um dia, se a Eva estava lá na hora, quando Deus falou que não era para comer. Se não era para ter a sardinha, você vai ter que falar, não, é melhor não comer, porque o pai falou para não fazer isso. E por que ele aceitou na hora? Pelo menos o Zuma só se dava mal, né? É, não era o Zuma. O Zuma só se dava mal, né? Eu acho que ele foi um homem também. Põe o fome aí do Zuma. Põe o fome aí do Zuma. Se Deus falou que ele ia morrer, ele falou que já que ela ia morrer, vai ficar sozinho, vai morrer também. Por amor, também não teve que ter essa merda. Essa espeito. Então, vamos lá. Ela foi tentada, foi persuadida. E Adão foi tentado e persuadido? Foi. E qual o momento aqui? Foi por tabela, né? Adão, mas eu fiquei junto. Olha só, Adão e Eva eram recém casados. O marido vai deixar de comer alguma coisa que a esposa oferecer? Jamais. Como? Você não pode falar nada, não. Não, olha só, voltando lá. Adão e Eva, eles foram enganados? Sim. Adão e Eva, eles foram enganados? Não. Não. Não foram. Mas foram enganados e foram induzidos. Não foram. Induzidos, ó. Não foram enganados. Não foram enganados. Não foram enganados. Não foram enganados. Só é. Adão, vamos pra ver. Sim, ah, é. Mas, senhor, mas induzido aceitar pra ela que ela ofereceu, induziu, aí era... Mas ele foi de prontidão de... Não, eu concordo... Ele nem quebrou. Lavou. Pastor, eu concordo. Eu concordo na parte que o senhor diz que ele aceitou, porque ele era a esposa dele, ele aceitou. Mas ele foi induzido por ela, porque, no caso dela, oferecer, ele foi induzido, se ela não oferece, ele não teria comendo o fruto também. E ela já sabia o que aconteceria comendo o fruto, porque a serpente falou pra ela, né, que abriria os olhos e tudo ali, aí ela sabia o que ia acontecer com o mesmo fruto e ele foi... Mas o que eu quero separar aqui hoje, bem litigamente, é a posição do crente. Então, a posição de Adão seria ele falar, não, porque Deus falou que não pode. Isso. Então, uma coisa é você ser enganado, outra coisa é você fazer. Porque ali, ali existia uma ordem, e ele sabia da ordem, porque Deus falou com ele. Ele sabia dessa ordem. Tem quem tinha que falar? A ordem de Deus não é soberana na vida do crente? Os mandamentos não são soberanos na vida do crente? Sim. Se existe um mandamento, eu não posso descumprir o meu mandamento, o mandamento de Deus, porque a minha esposa não pediu uma ordem de Deus. Isso aí. É isso aí. Isso que faltou em Adão. Então, vamos deixar bem claro aí. Eva foi enganada e persuadida. Adão, não. Ele comeu de livre espontânea vontade. Ele quis fazer isso. O interessante aqui é que, pra Satanás, a questão é criar desobediência perante Deus. E, pra Eva, era uma proposta, era uma intenção diferente. Era ter o conhecimento, era entender, ver como Deus ia ver. E, mais ou menos, o que Satanás atuou, né? Vamos enganar. Aqui é a árvore. Aqui é a árvore. Deus falou pra Adão o seguinte. Da árvore que está no meio do jardim, dessa você não vai comer o fruto. O fruto está na árvore. Isso aqui é o fruto. O fruto está na árvore. Você vai ser Eva. Eva. Não, 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 não. Eu mesmo sou Eva, então. Não, não, não. Não, não. Eu mesmo sou Eva. Eu sou os dois personagens, então. Não, você não vai ser Adão, não. Eu sou Eva e eu sou Adão. Eu sou Adão. Eu sou Adão. Agora, eu sou Eva. Certo. Então, Eva pegou do fruto da árvore proibida. Está com ela. O fruto está onde agora? Deus mandou comer da onde? Não comer da onde? Então, quando ela oferece o símbolo do pecado, já foi embora. Está aqui, olha, na mão. Mas é aqui que a gente começa a dar vazão ao diabo. É aqui. O pecado, ele é modificado pra gente poder aceitar. Um exemplo básico que vai criar polêmica. Tatuagem dentro da casa do Senhor. Hoje já é permitido, porque várias igrejas têm. Roupas curtas, decotadas, já é permitido, porque várias igrejas têm. Saiu do local de pecado e tornou possibilidade. O fruto estava na mão de Eva. Já não estava mais no local onde Deus ordenara. Então, quando você sai daqui da palavra e vai pra um livro, pra uma revista, você saiu do foco. É isso que eu quero chamar a atenção daí. Leo, tem o livro aí? Tem. Pensa esse livro aí. Muito bom. Cristianismo básico de John Stott. Aqui ele deve falar de Bíblia. Aqui ele deve até falar de vários versículos, de várias situações. Mas qual é o mais importante pra gente ler? Esse livro ou a palavra? A palavra. E qual que você vai entender mais fácil? O livro ou a palavra? E qual que você vai querer seguir? O livro ou a palavra? A palavra. O que você entendeu mais fácil? Que é o livro. Mas só que aí que está o gancho, tá bem? A gente não pode perder o foco. Adão perdeu o foco. Por isso ele acentou tão facilmente. Já estava no local onde Deus mandou, que era a água. Estava na mão da mulher dele. Ela já tinha comido. Nada aconteceu com ela. Então, ela dá a Adão. E ela já dá de malícia. Porque a palavra diz que quando comesse, os olhos se abririam. Então, ela já abriu o dela primeiro. Então, aquela velha história. O diabo ele veio pra roubar, matar e destruir. Mas só, comeu até o final. Aqui nós estamos falando o seguinte. Que a Eva, quando comeu, os olhos dela não se abriu. Porque a ordem não foi pra ela. Os olhos deles foram abertos depois que Adão comeu. Abregito, porque a ordem de Deus foi pra ele. Então, quando ele desobedeceu, é que os olhos, acredito eu que abriu. Então, amém. Dizem que Eva foi só um canal pra poder chegar no homem. Pode ser. Mas pode ser. Pode ser. Então, uma tarde que me chama a atenção aqui. É o seguinte. A Bíblia diz aqui no versículo 6. Que a árvore era boa para se comer, bonita. Mas tudo que Deus queria é nisso. Isso. Até o feio é bonito. Glória. Entendeu? Isso aí. A autoestima é tudo, crianças. Até o feio é bonito. E o pecado é assim. Ele sempre vem apresentado. Sempre, dessa forma, é bonita. Prazerosa. Prazerosa. Satisfatória. Satisfatória. Então, vamos dizer que a gente tem aqui um jovem, dois adolescentes namorando. Tá? E aí, Satanás vê que não consegue chegar neles. Aqui na igreja. Ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. Não consegue construir o seu lar. Porque o seu pai e a sua mãe tem uma vida de oração ali. E aí, Satanás vai tentar de alguma outra forma pra chegar nesse jovem. Quase comigo. Ah, chegar no jovem. No casal. No casal, né? Então, tipo assim. Se eu tentar chegar neles, onde eles estão juntos, que é na igreja, eu não consigo. Então, eu vou tentar chegar em um outro ambiente, em uma outra realidade, onde esse jovem vive. Que pode ser através de um amigo, de uma amizade. Não só o jovem, mas qualquer casal. Isso. Esse jovem, essa jovem, pode chegar e falar assim. Olha que telefone bonito que eu comprei. Qual o telefone da moda que todo jovem quer ter? O iPhone. E aí, passando ali os vídeos, alguma coisa, existe alguma proposta ali. E esse vídeo aqui, e esse outro jovem, fazer uma proposta que pode contaminar esse outro jovem. Através de um vídeo, de um site, de uma rede social, através de um celular. Que chega uma proposta, às vezes, inocente. Inocente, né? Já é o fruto fora da árvore, né? É bem inocente, que de alguma forma vai contaminar, vai trazer um aplicativo, onde ele pode entrar em uma rede social, que às vezes não tem nova, que existe aí. E esse jovem pode baixar e começar a experimentar, e isso é errado, às vezes é um site errado, e começar a apresentar a sua... Não é que eu falo de pornografia, mas é a pornografia. Pode ver também, de forma bem sutil, né? Como existe aplicativo de dança, hoje em dia, aí, né? Como Tik Tok, todos os outros aí, que influenciam essa prática aí, pode vir contaminando o jovem bem devagarinho. E ele é corrompendo devagar, entendeu? É uma música, é uma dança, não tem nada a ver... É oferta de erro, é oferta de erro. É oferta, mas chegando devagar, entendeu? Isso, tô falando com o jovem, lá com o homem, pode ser lá no campo de futebol, quando ele vai jogar a bola lá, pode ser a cerveja, pode ser a bebida, pode ser aquela mulher que vai se oferecer com o cara que é casado que joga a bola lá, não, vai lá no futebol, todo mundo te respeita que você é crente, mas chega lá, entendeu? Mas pode ser a mulher também lá no salão, que tem que dar um aviso, um respeito, tem que dar um assusto lá, que fulano traiu o ciclano, aí ela tá ali no salão, ela entra, e às vezes, né, ela já tá ligada com seu marido em casa, e aí tem aquele cara que trata ela muito bem lá no trabalho, e assim são as tentações que o Satanás oferece todos os dias. É, a frase do mundo hoje, o que importa é ser feliz. Essa é a frase do mundo. Então, a felicidade é, vai tudo pra você ser feliz e ativar o objetivo de ser feliz. Então, aí a pergunta que eu te faço é, as propostas estão sendo feitas, sempre de forma externas, pra chegar ao teu objetivo, no caso era Adão. Isso aí. Entendeu? Como o crente hoje, tem que, nunca, esse contexto que aconteceu aqui, acontece hoje todos os dias. E como eles deveriam se pôr pra isso não acontecer? Como o crente hoje tem que, não, fazer comadão. Não fazer comadão. Não importa de onde vem a oferta, de onde, de qual lugar vem, se é contrário ao que Deus falou, é não. Não aceitar. Pode ser esposo, esposo, pai, mãe, filho, tia, tia, pastor, obreiro, evangelista, quem for. Se for contrário ao que a Bíblia diz, é não. É não. É não. Quer dizer, a questão é que hoje, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sim. Adão, ele realmente foi desobediente, mas ele não sabia qual seria a consequência disso. Por que, se ia, no caso, você falava aqui que a Bíblia tinha aberto os olhos, não, por quê? Não, 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 até se conserte, diz que não. Até se conserte, abriam-se, então, os olhos de ambos. Então, o que acontece? Até porque, se a Bíblia tiver visto o estado da Bíblia, não é o mesmo, né? Porque já tinha a mesma coisa que... É, é os 15 minutos de tolerância, né? Hoje, a pessoa só cai realmente, não é nem pela desobediência, é pelo querer mesmo. Mas o que eu quero frisar é o que a gente frisou no Bíblia do passado. Adão e Eva, eles tinham princípios, que é o mesmo princípio que nós temos, que não é desobedecer a Deus. É o mesmo princípio. Não há diferença do passado para hoje, isso tem que ficar bem claro. Então, duplamente, porque hoje a gente conhece que o que não pode acontecer, é desobediência a Deus. Mas irmãs também conheciam Deus, que a todo final do dia conversava com eles. Mas Deus tinha todo final do dia conversar com eles, mas eles não sabiam a consequência do pecado. Sabia, tá aqui, ó. A consequência do pecado, não, só podemos saber. Aqui, meu irmão, no 4, ó. Então, a serpente disse a mulher, é certo que não, não haveréis. Mas desobediência. Porque foi dito a eles, vocês vão morrer se não morrer nesse fruto. Mas essa é a consequência que não entendeu nesse morrereis, entendeu? Porque se ela tivesse realmente colocado, porque tudo veio, mas ela não afundiu como ela foi falar. Por isso que é bom perguntar. Por isso que é bom, você entendeu o que é que eu deseje? Eu entendi a frutação dela. Eu entendi. Não. Eu entendi. Eu entendi. Eles não sabiam a real consequência do comer naquele fruto. Hoje a gente sabe a real consequência do pecado. A gente sabe a real consequência do pecado. A gente sabe esse... Jorge, vamos passar a bola para os jovens? Os jovens sabem a consequência do pecado. Vocês sabem a consequência do pecado? Vocês sabem? Sabem. Pode falar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Davi acho que não sabe, não. Davi. Davi tem caso que não sabe a consequência do pecado. Não sabe a consequência do pecado. Fala aí. É. Mas vamos voltar. Vamos voltar aqui ao nosso tempo. A gente já está falando. Se eles foram enganados. Nós chegamos à conclusão de que Eva foi enganado. Adão não. Por consciência. Por consciência. Então a gente pode dizer que aquela pessoa que peca, sabendo que está pecando, sabe quais são as consequências e vai assim mesmo? Mas aí é o que a Roseli Santana falou. Parece que é o dobro do erro. Porque sabe o que está fazendo mesmo. E a maioria do cristão, que já está com pecado, enraigado, faz. Uma pessoa, indiferentável, que acessa o site pornográfico, sabe. Mas mesmo assim ele vai. Porque ele diz que não resiste. O corpo pede. Mas ele sabe que está pecando. Então é pecado, que é pecado, que é pecado, que é pecado. Uma pessoa que mente, sabe que mentira é pecado. Mas mente. Então ela sabe que é pecado, que é pecado, que é pecado. Enquanto não houver arrependimento, não tem que é não. Deixa eu dar um exemplo. Vai dentro dessa linha de raciocínio. Festa de final de ano. Com a minha família reunida, toda a família. Tem um meu tio que organiza a festa. Aí ele, na boa vontade dele, comprou vinho para eu que era crente. Para o meu primo que era crente. Aí veio me oferecer o vinho já na taça, já pronto. Ai, Jesus. Prepara, pronto. Prepara, pronto. E eu não me enxergo, gente. Veio me oferecer. Quer que eu pause o vinho? Eu acho bom. Aí veio já tudo pronto. Com coca, taça. Pô, comprei para você, gente. O maior carinho. É, o vinho. Não sei que vocês bebem vinho na sua casa. Eu sei que vocês bebem vinho, coisa e tal. Eu falei, esse vinho eu não bebo. Mas muito obrigado, tio. Eu prefiro ficar na coca, no baraná. Muito agradecido. Não, não tem problema não. O teu primo já vendeu e ele é cristão. Não, não, não. Aí eu tive... O teu primo é da nossa igreja não. Não, não, não. Ele é jovem. Então, eu tive que me posicionar. Só estou loucindo, tá assim. Aí então eu tive que me posicionar e tive que falar. Posicionamento. Posicionamento. Eu tive que falar, falei a sua. Eu falei, vamos lá, tio. Já que você falou que o meu primo bebe, eu posso beber. Se ele quiser trair a esposa dele, eu não vou trair a minha. É o pensamento dele, não eu vou ao meu. Então, o Deus que a gente serve é o mesmo, é o mesmo. Mas eu não posso justificar o erro que ele está cometendo, fazer o erro dele e eu cometer essa guerra. É isso que Adão tinha que ter feito. Exatamente. Entendeu? Isso aí. Ok? Até aqui é o exemplo dele. Ela chegou lá com a taça do vinho. É para você, Adão. O que Adão fez? Blu, blu, blu. Tomou o vinho. Tomou nem queixou o vinho. O que eu acho que é fundamental deixar bem estampado é que antes da gente cometer o pecado, todos nós sabemos que é o pecado que está diante de nós. Não tem essa forma de, ah, foi despercebido, entrou de mansinho. Não. Vai ter um momento que você vai ser confrontado pelo Espírito Santo para aquilo que é certo e o que é errado. A gente vai estar diante ao pecado. Aí vem o posicionamento e decidir, faço ou não faço. Né? Esse negócio, ah, a tatuagem hoje está sendo aceita. Vai chegar um momento que você vai estar de frente a essa situação. Aí vai ter o teu posicionamento, faço ou não faço. Ah, o casamento agora pode. Faço ou não faço. Aquela, abriu na casa, ela se posicionou. Não, não vou cantar. Foi muito criticada, mas foi o posicionamento dela. Amém por isso. Amém por isso. E foi muito criticada por esse posicionamento. Então fica muito bem claro aqui, independente do seu posicionamento, ele tem que ser bíblico. Pra quê? Se as pessoas vão criticar ou vão deixar de criticar, não importa. A voz é fazer a vantagem de Deus. Eu acho que foi por aí que a tal foi. Ele não queria criar um climão. Então ele foi, comeu, aí quando ele comeu, o diabo atingiu o que ele queria, que era não. Porque foi com ele que foi feita a aliança e a promessa. A mesma coisa é dentro da sua casa. E é que só tem você de cristão, a família toda não é. Então o seu posicionamento ali, agora a gente está dando exemplo, igual o Wagner também está dando exemplo. O seu posicionamento ali é que vai fazer a diferença. E é onde o diabo quer atingir. Por isso que às vezes o casal que não é julgo, desigual, é tão tentado assim. A mulher fica tão nervosa. Fala, hoje eu não aguentei. Hoje eu tive que estar nele. Que era isso que o diabo queria. Pra o evangelismo ser acabado aí. Mas então, voltando ao ponto crucial. Então ela foi enganada e tentada. Ok? Adão não. E hoje? Hoje na igreja nós somos tentados? E aí, igreja? Estamos ou não somos tentados? Nós fazemos como quem? Eva ou Adão? Amém. É isso aí. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nós não podemos fazer como nenhum dos dois. Porque os dois cederam. Os dois pecaram. Os dois erraram. Aí eles se colocaram em patamar de igualdade. Aí sim. Eles não foram enganados. Mas os dois foram pecadores. É aí que está o problema na nossa vida. Porque um chama o outro. Que chama o outro. Que chama o outro. Então aí que vai pegar. O principal diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não adianta você só conhecer a palavra e não praticar. E a prática é ter a autoridade de falar. Não. Não posso. Meu Deus, não deixe. Então vamos ver aqui, tá? Não foram enganados. Nós foram pecadores. Pode? Pode. Eu posso dizer. Pá. Vai lá. Continua a sua pergunta. Eu só gostaria de colocar aqui porque eu peguei pontos de referência. 1 João 2,16. Quem abriu e lê com voz geral. 1 João 2,16. Agora responde. Mas talvez fazer uma pergunta enquanto eles procurarem o texto. Amém? Melhor não, né? Peraí, já sou. Já sou. Olha, Pedro. Eu escuro aqui pra mim. Melhor e profeta. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo. A concupiscência. A concupiscência é o desejo disso aí. É a vontade de fazer algo. E é da carne. É da carne. Ela viu que a árvore era boa. Ela viu que o fruto era bom. Ela viu que era bonito. Aos olhos dela, a tragou. Então, ela desejou comer aquilo. Que foi que o Dr. está falando. Que o pecado, ele é apresentado de forma prazerosa. De que? Pra você dar aquela mordida. Tirar um pedacinho do toque. Não é? Não faz mal nenhum. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que o corpo diz? Aí eu estou de dieta. Eu vou ali comer um pedacinho de pudim. Não faz mal. Não vai fazer mal. Mas sabe que aquilo vai atiçar o teu corpo a comer aquele pudim todo? Quem resiste, irmão? Comer uma colheradinha de pudim? Pelo amor de Deus. Não faz mal. Meu irmão, ele está sendo forte aqui dentro da igreja. Vai conviver com ele. É aí que faz a diferença. É o dia a dia que faz a diferença. Vamos fazer um retiro aí de 15 dias aí. Não vai ver. Aí a gente vai atratar. É, dois dias e meio é bom. É bom. Dois dias e meio é bom. Mas vai ter um retirão aí. Vai ter um retirão. Pastor. Ah lá, ah lá, ah lá. Estou fugindo. Estou fugindo da parede de palma. Se eu não tenho domingo sobre aquilo, eu sou outro experimento. Amém. Glória a Deus. Você que gosta, se for melhor comer de novo, vai querer comer sempre, então não coma primeiro. Estou fugindo. Estou fugindo. É o que eu estou fazendo com chocolate. Chocolate eu não estou comendo. Não está comendo? Não. Ainda não posso. A irmã Maria me falou que vai direto ao consumidor. E realmente é assim. Eu estava ali com um rapaz que não bebia. Para mim, está só o chocolate, Fábio. Ele bebia muito. A gordura que eu consigo nem falar. Ele bebia muito. Aí ele falou que eu ficava uma semana sem beber. Primeiro dia. Ele começou a se tremer. Começou a se tremer, se tremer, segurava lá no carro, lá no pará, lá no carro, lá. E se tremer, tremer. Eu falei, ah, vou ali tomar uma para ver se parem tremer. Acabou. Tomou uma. A voz tremerdeira aí. Não, não. Continuou. Agora, espera aí. Só que a voz, espera aí. Não, não, não. Primeiro Timóteo 2, 3. Primeiro Timóteo. Eu não, hoje eu me paro a ver aí. É mesmo que aqui é para eu fugir de tudo que é muito. Primeiro Timóteo 2, 3. Quem achar, lê aí para a gente com voz geral. Faz para qual texto? Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo escrevendo a Timóteo, falando de Adão. Porque aí foi confirmado Adão, depois Adão. Primeiro Timóteo 2, 3. A minha é da Marecá. Porque Adão foi formado Adão. Primeiro e depois Adão. Isso aí. Aí a minha vai ter uma continuação aí. Deixa eu ver o que ele está dando. A 2, 3, 2, 3. Primeiro Timóteo 2, 3. Lê o capítulo. E Adão foi enganado. Mas a mulher, sendo que ela era enganada, caiu em transgressão. Paulo aí foi cruel. É nesse texto aí. Mas nesse texto, olha como Paulo foi cruel aí para a mulherada. Nesse texto aí, é o que a gente cita para a mulher que é calada dentro da igreja. Se você, mulherada, lê aí, 1 Timóteo 2, os versículos anteriores, lá, lê todo o capítulo. Você vai ver que o apóstolo Paulo diz para a mulher ficar pianinha dentro da igreja. Que ela não pode pegar, ela não pode falar, ela tem que ficar, ó. Entra a multa e se ligar lá. Aí, Paulo diz aí sobre isso. Foi falado a Adão. Feito o capítulo Adão. Aí diz que Adão não foi enganado. Ele foi persuadido que ela fala de quem? De Eva. Até o meado do século XII, a igreja católica, ela tinha o domínio sobre a mulher através desse texto. Que a mulher não podia. Os historiadores dizem que a mulher suga a energia do homem através do ato sexual. Para a igreja católica, a mulher era mal vista. Por isso, eu não ia falar lá no início sobre ela. Até o século XII, início do século XIII, a mulher era totalmente mal vista pela igreja. Totalmente. Até esse ponto. De ter essa situação de tirar a energia do homem. Então, a mulher, mas é isso mesmo. As mulheres não vão querer não pegar a pregação do apóstolo. Não, não. E Paulo, e Paulo, e Paulo, e Paulo, e Paulo, e Paulo, e Paulo defende, Paulo defende. Esse posicionamento das mulheres se manterem abaixo, submixas ao governo do homem. Tendo desse patamar de que a mulher levou o homem a pecar. Até hoje, muitas igrejas trabalham dessa forma. Colocam a mulher no patamar, abaixo do homem, nesse pensamento. Para que ela não conduza o homem a pecar. Só um adendo. E tem igrejas, até hoje, que conduzem a forma da mulher se vestir para não fazer o homem pecar. E eu uso uma frase aqui na igreja, e até falo para a mulher. Me perdoe, Valor, mas o peso maior é sobre você. Geralmente, quando eu falo para uma mulher, eu falo isso. Me perdoe, mas o peso maior é sobre você. Porque o homem é atraído pelo homem. O senhor acha que em cima desse pensamento aí que está a dificuldade eclesiástica da mulher? De assumir alguns cargos dentro da igreja? Para muitos. Inclusive até o de pastora, né? Para muitos. E as igrejas tradicionais remetam. Dizem que não existe essa pensamento. Mas o senhor acha que é em cima desse pensamento? Também. Tem outros pensamentos, mas esse pensamento é o principal. É o principal. E até hoje ele prevalece no meio cristão. Lembra da igreja, qual é o nome daquela igreja do Ropó, gente? Estola Círica. Estola Círica. Estola Círica. Daí, o que era ele mais disso? A igreja do Ropó. Era assim. Era ultrajante. Não lembro. Melhor nem citar. Era ultrajante. A mulher com aquele roupão. Com um coque. E o varão todo bem alinhado. E ele vai à frente da mulher. E a mulher vem lá atrás. Coitada. Jogada. Mas olha como a mulher também. Ela não dá ponto sem nó. A gente até clicava lá em casa. Eu com as minhas irmãs. Elas vinham com sandália poderosa. Com a bolsinha da Vitorum. Era tipo assim. Ele não traz todo o meu roupão. Mas ele vai gastar no acessório. Ela está errada? Não. Alguma coisa ele tem que achar. Mas aí. O pensamento até hoje prevalece dessa forma. Eu louvo a Deus. Que essa igreja valoriza as mulheres. Amém? Amém. Amém. Amé. Amém. Amém. E por que que eu falo isso? Porque eu dei o meu conhecimento que, não é, mas, qual é o meu nome que era? Lá, lá atrás. Não, tudo bem? É, uma igreja bem tradicional mudou-se o pastor. Mas só que antes as mulheres eram desse jeito, pastor. Falcão, né? A cultura nem a realidade de tanta... Perdeu, 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 perdeu. Mas quando entrou esse pastor novo, então o pastor colocou as negras dele, as posições dele, e falou assim, olha, eu não vou falar para você, mulher, de continuar do jeito que vocês estão. Aquela que quiser pintar os seus cabelos, os cabelos, aquela que quiser cortar, dar um cortecinho no cabelo, se apresentar, porque, né? Aí foi falando as questões, no outro dia, a mulherada toda, no culto psiquista, na toda casa, entendeu? Com o esporte de cabelo, com roupa deficientemente, mas totalmente transformada, espalhentando realmente mulheres. E a mulher hoje em dia, infelizmente, ela pensa que a sexualidade, a sexualidade está na roupa, né? O agradável do marido não é, gente, não é, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que uma mulher, quando ela quer ganhar, quando ela quer parecer, ela tem que ganhar o seu marido através do seu porte. Não é através do seu vestimento, da sua aparência, mas através do seu porte espiritual. Aí ela vai saber se vestir, ela vai saber se comportar, ela vai saber como responder, ela vai saber como agir, entendeu? O apóstolo Paulo, essa fala do apóstolo Paulo, eu trago para a minha vida, aí sou eu falando, tá? Eu trago para a minha vida da seguinte forma, o Timóteo foi criado pela sua avó e pela sua mãe, que eram cristãs. Quando muitos pastores, lideranças, que assumem a liderança, eles dão ouvidos a terceiros, a sua esposa, a sua mãe, a sua avó, a sua filha, lá, 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 lá. Eu trago para a minha vida da seguinte forma, Deus chamou a mim, Ele fala, é comigo, é comigo, não a quem está ao meu redor. Eu entendo dessa forma, eu acho que Paulo, quando escreve para Timóteo, diz aí, se posicione, ser homem, como Davi diz a Salomão, se posicione. Não diminua, não desdende, mas o chamado é seu, igual Deus fez a Adão, ok? O chamado era para ele, e a Eva era para ele cuidar, zelar. Foi o que as irmãs perguntaram, aonde estava Adão, que deixou a Eva assim, faz sentido, ok? Então eu trago para a minha vida dessa forma, então eu não diminuo a varoa, pelo contrário, eu coloco no meu patamar, com a responsabilidade em mim, de zelar, porque ela tem um bom ambiente. Por isso que as varoas são tratadas dessa forma, tem um bom ambiente. Mas aí, pastor, surge uma outra pergunta. Ai, gente, a ela tinha que andar coladinho com a Adão 24 horas, e você falou assim, você falou assim. Aonde estava Adão, que deixou a Eva sozinho? Gente, eles estavam no jardim, em um momento eles não poderiam passar as gotas. Mas essa pergunta não foi minha não, tá? Essa pergunta foi do ano passado, eu não mandei a varoas aí. Mas estava botando a minha vida aí. Aí eu até falei, ele estava trabalhando com a função. Então, tá, então eu vou te fazer uma outra pergunta. Disciplina. Disciplina é algo que você faz para alcançar um objetivo, certo? Você está falando, disciplina ou disciplinar? Disciplina é para você próprio. Você tem que ter disciplina, você praticar de novo. Eu preciso melhorar a minha saúde. Então, até mais, mais, mais. Vai falar de novo, de corrida. Falou assim, eu tenho que passar. Você acha que faltou disciplina aí no tratamento do Éden? Não, faltou. Vigência. Faltou bem de ex. Disciplina é porque você estava até fazendo o que eles faziam todos os dias. Faltou bem de ex. O que falta para o crente hoje, o crente. O crente que entendeu o que é ser salvo em Cristo e Jesus. É ser obediente aos princípios da palavra de Deus. Isso aí. Foi até a primeira vez. Afirmo e reafirmo e afirmo de novo novamente. Que foi até outras vezes o exemplo aí do seu livro. O que importa mais é a palavra. O que falta para o crente hoje é isso aí. É obedecer a palavra. E o princípio da palavra é não pecar. Aí você vai ver uma listagem lá do que é pecado. E você vai marcando. Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu não posso. Então, hoje, a gente vê que... Escolha brincal, né? Falta, escolha brincal é pecado. Grave. Grave. Gravíssimo. Então, está faltando disciplina do crente. Entender que a palavra de Deus vai ajudá-lo a enfrentar situações como essa. Então, você acha que a gente tem que ter disciplina de se posicionar? A gente está sempre lendo a palavra de Deus para não cair... Eu não vou usar essa palavra de Deus. Eu não vou usar essa palavra de Deus, mas o cristão tem que ter o hábito. O hábito. De ser leitor da palavra. De buscar a Deus. Aí a busca por Deus é orar, ler a Bíblia e de preferência adorar o seu mundo. Então, não por disciplina, mas não tem nem por necessidade. Mas pelo amor. Por amor. Nem necessidade de cria. É o que a pregadora disse ontem. É o amor que motiva a tudo. É o amor. Se eu amo a Deus, eu vou procurá-lo por ti. Não o contrário. Eu amo o meu filho, então eu não procuro. Quando o meu filho não vem a mim, eu vou até ele. Não é isso? Como eu amo a minha esposa, se ela não vem a mim, eu vou até ela. O amor, ele atrai com o outro. Então, tem que ter a palavra de Deus. Tem que amar. Eu amo a palavra de Deus. Eu não troco a minha Bíblia, eu gosto de ela rapixar. Eu tenho amor pela palavra de Deus. Eu gosto de ter isso aqui. Esse é o meu contato com Deus. É a Bíblia. Eu demonstro, diz que eu gosto de ver as Bíblias dos cristãos e dos irmãos. Eu demonstro que eu amo a Deus, porque eu manusei isso aqui, a Bíblia. Aí eu demonstro o meu amor por ele. Eu quero o filho. Eu quero entendê-lo. Então, onde a igreja está errando? Não leva a palavra. Não leva a palavra. Não tem uma vida de buscar a Deus. Aí você vê como disciplina. Eu vejo como hábito, como amor. Não, eu não é pergunta. Não é a pergunta que eu faço. Ah, sim. Você está com a Bíblia, 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 Bíblia. É, a pergunta que eu faço para a gente entender o que acontece hoje. Que é uma realidade, não só na nossa igreja. É uma realidade de todas as igrejas. Isso aí. Isso aí. Amém? Então, acabou suas perguntas, né? Vamos voltar aqui, então. Eu mudei aqui, ó. Adão e Eva, eles não foram enganados. Eles foram pecadores, ok? Lembrando que Eva foi enganada. Adão não. Ele foi porque quis. Aí a palavra na lua que vai ver. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. A quem? A Deus. A quem desobedeceram? A ordem que Deus deu. Então, Deus obedecer a ordem de Deus é? E qual foi a ordem de Deus para a humanidade? Mas ele me dificultou até aqui. Eu não acredito. Não há mais de novo, né? Não foi pecado, né? Mas eu não entendi. Eu já falei, hein, Zanjão? Peraí. Eu já falei, Zanjão, eu já falei, Zanjão. É isso aí. Eu tentei mudar aqui, ó. Acabar o assunto, cara. Acabar o assunto. Bota ali o ponto de final. Bota o ponto. Eu estou com todos os braços abertos, pode crescer com o tipo de regressão. Eu vou escravizar a memória. O grande problema aqui, Adão e Eva, é o problema da humanidade. A gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Como a gente lê o meu diz. Eva viu, gostou, desejou. Então, a vontade dela prevaleceu sobre a vontade de Deus. É aquilo. O crente, ele não pode escutar o não de Deus. A minha vontade, ela tem que ser maior do que a vontade de Deus. O pecado da desobediência, ela começa aí. Em eu querer aquilo que Deus diz que eu não posso. Aí nós usamos aquele jardão. Posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou da Bíblia... Tem um jardão assim. Mas é isso realmente que você exerce? É isso que você faz? Você coloca a vontade de Deus acima? Por exemplo, os jovens aqui da igreja, eles têm buscado concurso público para a área militar. Tem jovens específicos que têm problemas visuais. Aí determinada área militar diz que a visão dele tem que ser 100%. Mas ele não nasceu assim. Ele nasceu com uma limitação visual. A minha vontade, para ser maior a vontade de Deus, é em crianças. Aí o jovem tem lá a varoa que não... A varoa tem o varoa que não é cristão. Mas é com ele que eu vou casar. Eu amo ele. Até o português ela vai fazer errado. Eles estão cegos que ela dá. Eu amo ele. Quero casar com ele, mas ele não é cristão. A varoa está certa? Não. Mas é a minha vontade. É o que você falou, problemas que mal carregam outros problemas. É o que eu estou só indo na sua onda, depois que eu não faço a sua pergunta. Eu estou continuando a sua pergunta. Aí a gente vai na vontade de Deus. Um determinado pastor, que ele diz assim é legal fazer, vamos fazer cultos atrativos. Vamos colocar todos os final de semana um grupo de circo para fazer malabarismo aqui. Para atrair. Vamos colocar uma prancha como altar. Vai atrair jovens. Vamos escurecer tudo. Tudo vai ser preto. Vamos colocar estrelinhas. Vai aparecer o universo. Vai atrair cientistas. Mas é a vontade de quem está prevalecendo. Em todas as situações que eu citei, a vontade de quem está prevalecendo. E o homem está pecando ou não pecando? Por que ele está pecando? Por que ele está pecando? Não precisa de perguntar agora. Por que ele está pecando? Porque ele está botando a vontade dele. Mas tudo isso aí é desobediência. Por isso que são os filhos da grandeza de fevereiro. Ali, olha. Ali, olha. Espera aí, espera aí. Então os filhos da cara me dizem. Aqui na nossa própria igreja. Mas essa vez você não deu nenhuma vez? A gente não. Não é vocês jogam, né? Você é velho. Já usaram o tambor aqui também para culto. Tambor não. Tambor não. Não é o balde preto. Não, não é o tambor. É o latão. É o latão. É o maricão. 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 Já colocou o número de cano. É o maricão. É o maricão. Estavam sendo da vontade de Deus. Ou vocês estavam só para sair os homens. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu continuei. Acabei. Quando eu namorava com a minha esposa, ela não era evangélica. O evangelho é evangélica. Eu moro de Deus. Estou bem-casado. Mas aí, eu fiz errado e deu certo. E quando você faz errado aqui, eu não era evangélico. Você cumpriu a palavra. E você sempre olhou ali porque você sabia o peso que você ia ter. E aqui na igreja? Quando a gente usa, não o tambor, né? O latão, né? O latão, né? E o latão ali. É errado? O que? As mulheres vão, tem. É. Vou estar no sofá. Ainda tá aí? Da tá aqui no sofá. É que tá aqui no sofá, né? Não, sofá, quebra com a minha coluna. A gente tá errado? A igreja tá errado? Aí são situações diferentes. O que é diferente? Vou responder agora. Não, tô deixando a pior. São situações diferentes, porque quando eu citei, é mudança permanente. Essa é diferente. Aqui são mudanças pontuais, pontuais, pra demonstrar que Deus está presente em todas as situações. Pra quebrar o jugo. É isso que tá dizendo. Pra quebrar o jugo. O latão, a forma diferente, tá dizendo que Deus está presente em todas as situações, quando Ele é o centro. Quando Ele está à frente. São mudanças pontuais, não pra agradar a vontade ali dos jovens, mas pra demonstrar que nesses ambientes, Deus também se faz presente. Vocês concordam com a resposta do pastor ou vocês querem contar alguma coisa? Claro. A jovem já quer, ela já quer. Vou começar aqui pela terceira idade. Vai, meu senhor. O pastor falou, pra atrativo, eu vou contar uma coisa que serve, vai atrair quem é cristão. E aquilo ali é permanente. Essa é a filosofia, a doutrina da igreja. Usou como atrativo, né? Diz, olha, pra atrativo, um jovem, um pai da igreja, vamos fazer assim. Botar, escurecer o teto, botar preto, como se fosse um céu com estrelinha. Mas não atrativo, atrair o jovem, porque não é cristão. Eu atrativo. Essa aqui, nós aqui, foi uma fraternização, uma festa. Entendeu? Amém. Vocês concordam? A atualidade hoje, quando você passa nas ruas, você tem ali, é... Tem uma igreja, tem uma igreja e tem um barco. Os dois são pintados de emprego. Os dois têm luzes de neon. Chamando a atenção. Aí você tem nítido a função da igreja. Ela quer concorrer com aquilo que é atrativo ao mundo. Ela não quer ser um diferencial. Ela não quer ser um transformador. Eu já entendi a sua opinião, mas... Dona Cris. Hoje em dia, a gente se fala no pecado, pra dentro da igreja, que a igreja tem que aceitar os pecados. Não é como eu falo, carnaval lógico, não sei o que, A igreja tem que aceitar os pecados. Então, se a gente for fazer festa junina, é só em junho e julho, ou agostina, a gente faz só em um período, também não é permanente. E aí, pastor? Aí é o santo que você vai estar fazendo. As festas juninas, julinas, agostinas, entrebinas, sei lá, sei lá, é colocada a santos. Aí você tem que destituir dessa figura. Se você vai fazer uma festa, faça festa típica, festa de arraial, festa de alguma coisa assim. A igreja católica, né, sempre teve a tradição nessas festas de colocar a barra aqui pra arrecadar dinheiro. Muita defesa da igreja faz a mesma coisa. Você concorda com isso também? Mas a igreja católica, ela não defendia isso. Era os clérigos que faziam isso pra formas ali regionais. A adoração aos santos pra essa festa, por parte da igreja católica, nunca foi pra arrecadar fundos. Isso aí foi regional e pontuais. Então, não pode atrelar. Ah, eu vi isso aqui em São João, eu vi isso aqui ali em Caixinha de Cristo. Mas é coisa dos clérigos, dos parroquiais. O que é aí? Pra arrecadar fundos ali. Mas a finalidade não era essa. Era exaltar ao santo mesmo. Por isso que é feito no mês. É feito no mês de junho, porque tem os santos ali, que são desse mês. E a igreja vai pra onde faz diferente pra atrair o mundo. É porque aí se tornou algo cultural. 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 Que seriam aquelas festas da roça. Seria do pessoal que é mais caipira. Que aí eles vêm fazendo a festa. Procurou-se destituir essa festa típica dos santos. Pode continuar ele. Pode continuar, mas essa festa aí, então seria porque fala festa domínio? Porque a colheita é domínio, não é? Também. E aí vai pra colheita, que ele põe igual o tempo de tomate, da azeitona, do alate. E aí você tá colocando a festa que você tem ali na época. Eu prefiro uma festa que tenha mais... Mas a pergunta de lição de incitável era sobre o que o senhor falou sobre ele. Que a igreja usa as práticas, o culto, o latão e tudo mais. Não é igreja, é o homem. O homem. O homem. Mas a igreja estava em forma permanente e o pessoal estava comentando a opinião. Pode continuar, tem mais gente que derrotar a mão aí. O negócio já falou. Já falou? Morreu então aí o assunto? Mas esse negócio do latão e da frente não é pra atrair ninguém. É para ter uma decoração pra deixar o... Mais social. É pra atrair. Isso. Tá querendo atrair ninguém com o latão e da frente. Não, vem, vem que hoje é do latão. Não, vem. Cinco. Uma. Boa. Já vem numa nova pegada. Não, olha só. Vamos, vamos, vamos. Para Maria. O sofá tá ali com uma decoração. A decoração. o sofá o sofá está perdido já é já é o sofá hoje a noite vai embora o sofá hoje a noite vai embora tira fogo se quiser ai vai ter sorteio no sofá ai vai ter sorteio no sofá não, a gente se a pessoa vai vir se a gente quer que venha a pessoa vai ter que ir com o sofá eu acho já é o sofá já que o sofá está aí fica com o ministério está tendo dúvidas o sofá vamos voltar vamos voltar já que está dentro do meu saque eu gostaria de abrir mais um leque, para gerar uma discussão legal, bacana exemplo, funk, gospo padrão de gospo pra gosso pra gosso rock gosso já entrou dentro da igreja a verdade é essa eu achei que vai ter um cano é já entrou dentro das igrejas e tem muita gente que ouve rap gospo por exemplo a nossa igreja não toca mas o jovem em casa ele escuta isso escuta mesmo a nossa igreja não tocando não jogando e não chuta não não tá Também, também. Acaba atraindo também dessa maneira. Por exemplo, eu estou escutando aqui um funk, igual agora no Tik Tok. Um monte de clientes está dançando, está tocando, acho que não é pecado. Mas é música do mundo, ele está dançando. Eu acho errado. É uma opinião lá no meio, já acho errado. Mas as pessoas estão praticando e estão fazendo. É igual você falou, pecado tirou da árvore, mas agora está mais fácil. É sobre esse podcast. O ponto de vista do pastor, o ponto do nosso professor. O que vocês entendem sobre isso? O funk gótico entrando na igreja, o forró gótico entrando na igreja. Ele está em todas as igrejas, até a Assembleia de Deus. Teve uma Assembleia de Deus, um amigo meu, que levou o funk gótico. O gótico famoso, que hoje não está mais nesse meio. Ele levou. O jovem foi a sensação, foi uma bênção. Mas no outro dia, só Jesus que houve na igreja. Então... Nesse movimento, o qual o pensamento posiciona? Olha... O que eles estão falando? Eu tenho um pouco para os dois. Começa com um. O que é isso? O que eles foram juntos? O que vocês imaginam que você já está fazendo? É isso aí, ela fala, vou jogar pimenta. Eu acho que tudo, gente, vai na direção. Porque é o querer, tá? E o efetuar. Então, eu quero, mas eu não posso fazer abertamente. Então, eu vou só um álibi pra que aquela minha vontade venha a se realizar. Então, é o que acontece. Eu gosto também pra poder passar. Eu gosto daquilo, é uma coisa que então eu vou usar o nome de Deus, pra poder dar mais uma minha vontade. Porque tudo faz da minha vontade. O que agrada a Deus, o que agrada a Deus é a adoração. Uma coisa que a gente também não pode confundir é que todos esses vítimos estão atentos. Se você for pegar, então, todos os louvores, a grande maioria dos louvores, ele é formado em cima de um ritmo. Em cima de uma categoria musical. Aí, o que que acontece? Uma categoria, pagode, né? Que é o ritmo do pagode lá. Aí, o cara bota a letra gótico em cima daquele ritmo ali. Só que se você for olhar, tu vai pegar louvor que tem a letra mais, assim, o ritmo mais agradável, mais aceitável, em cima de um outro segmento musical. O que entra aí é o segmento musical. O que agrada a uns e o que desagrada a outros. Aí, o que acontece, na minha opinião, se eu sei que aquilo vai influenciar pra um outro lado, fica só pra mim. Entendeu? Porque eu posso botar um pagode gótico ali? Não, eu não tô concordando, eu só tô dizendo. Não, ele tá esclarecendo. Não, mas eu também. Mas se, no caso, o pastor concordar que entra... Opa! Mas, ó, pastor, particularmente eu, até quando eu era do mundo, gostava de funk. Então, se eu botar um funk de gótico aí, não vai me agradar em nada. Não vai influenciar em nada. Agora, tem músicas, né? Tem músicas igual a que a gente cantou no Encontro de Casais, que era o Kim. Né? Lembra... Queimaram. Não, mas lembra o quê? Lembra daquela parte de região urbana que o poupão... Ele que tava de escara também... E o poupão, que aí eu falo, um pouquinho, no Encontro de Casais, todos os casais ali do escorô, também eu gosto de escorô. Descorô, e eu? E quem? Não, eu gosto. E aí? É o ritmo que me agrada. Então, aí, não é pecado porque me agradou. Se for pensar na lógica... Olha só, o que eu tô... Não, eu entendi o que ele tá falando. Eu tô só, te coloco também. Ele tá falando da exaltação, não, na exaltação... E aí, pastor? O grande que o senhor falou pra mim, você falou que em momentos pontuais... Olha só, a hora tá passando. Tá. Você falou pra mim... Você falou... Olha só, gente. O pastor falou que em momentos pontuais a gente pode usar de artifícios pra atrair... Não. Não. Não, não, não. Eu falei que foi utilizado de forma pontual e deixou claro que Deus estava no centro. Não. Porque aquilo não era permanente. Aqui não era permanente. Só isso. Só isso. Então, a gente pode usar o pacote do gospel, o funk gospel, né? O que é mais gospel. Tudo que botar gospel na frente, em momentos pontuais... Até o chão, 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 joelho no chão, chão, chão... O senhor vai atrair pra igreja? O senhor concorda com isso? Claro que não, não. Claro que não. A resposta é essa. É não. Não. E como é que a gente vai filtrar essa linha aí entre o que pode e o que não pode? Bíblia. Bíblia. Ela vai logo falar que isso aí não pode. Isso aí não pode. Aí o Espírito Santo vai logo falar que isso não é... Então, o que o senhor está me dizendo, dizendo pra igreja, o que falta hoje pro crente é bíblia e oração. Aí o Espírito Santo vai se aderramar. Tem um louvor muito lindo que o Augusto me apresentou. Falou uma aposta nisso? Gravei o nome dela. Ela diz assim... Eu não habito em lugares que dizem que eu estou. Eu não estou em lugares que acham que eu estou. Eu não habito ali porque o orgulho é maior. Eu era rei, abandonei as riquezas e vim pra cá, pra terra. Tem reis que querem ser tratados como Deus e eu que sou Deus quero ser tratado como Céu. É uma letra assim tremenda desse louvor. E é isso que acontece hoje. As pessoas acham que Deus está naquele lugar porque é atrativo aos olhos humanos. E tem o que um homem gosta, mas Deus nunca entrou ou se entrou já saiu. As pessoas se lutem com movimentos, mas não sentem a presença de Deus. E hoje muitas pessoas não sentem a presença de Deus. É um vazio, mas calma por quê? É cheio, tem muitas coisas, tem novidades. Eu não uso essas palavras que você usa, eu vou pra Bíblia. Então, filtro santo. O filtro hoje seria o Espírito Santo. Seria não. O filtro hoje é o Espírito Santo. Sempre foi e sempre será a Bíblia. E é o que está faltando então hoje no crente. E a gente vai adorar a palavra de Deus e a intimidade para saber até onde a gente pode ficar. Isso aí. E sempre aguardar a viração do dia que a Lóviava deveria ter feito. Esperar a presença de Deus em sua vida para confirmar qualquer coisa. É interessante o senhor falar sobre esperar. Porque em alguns livros que eu já li sobre autoajuda, eles sempre falam assim, quando você estiver nervoso, que você for dar uma resposta, aí uns usa, né? Conta até 10, mande um e-mail naquele momento. Se espere mais um pouco. E mais um pouco também já li alguma coisa na Bíblia sobre isso. E o crente deveria fazer isso então, né? Antes de tomar uma atitude, né? Parar mais um pouco. Parar mais um pouco. Vamos voltar mais um pouquinho. É isso aí, com certeza. Vamos voltar aqui para o nosso tempo. Vale destacar que tudo isso aqui, ó. Depois que Adão e Eva comeram o fruto, eles tiveram a queda, abriu os olhos e tal. Não só eles caíram, mas toda a terra, tudo que estava em volta deles, caiu também. Aí a pergunta é, por que que tudo estava em volta, caiu junto com eles? Porque ele pediu deles. Ele não estava ali para tomar conta? Não. Também. Porque não foi a palavra de Deus. Também. Por que que tudo que estava ali em volta, caiu junto com Adão e Eva? Porque tudo foi criado para eles. Criado para eles. Deus fez para o homem, disse, tudo isso dominará. E isso aqui vai te servir. Isso é seu. A tua palavra, tanto que chama Adão, diz, dá nome a isso aqui, ó. O João. Vamos merecer 50 pontos. É, 50 pontos, aí só passa. Não é bom. Já ganhou 50 pontos por um primeiro, mas 50 pontos. Você não vai ter a resposta. Não vai ter a resposta? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Criado, ó. Vamos lá Eu respondi Tudo dependia deles Se foi feito para eles, dependia deles Cuidado Tudo dependia deles 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 Então quando eles caem Vai tudo também Todos os animais Os animais passam a sofrer Adão e Eva quando viram que estavam nudes Eles cozeram ali as folhas Cozer é costurada Não é cozinhar a folha não Algumas pessoas dizem que eles cozinharam a folha Não diziam a folha de utilizar Cozer é costurado Então eles pegavam as folhas ali E costuravam para fazer vestimentos Deus viu até que aquilo era impróprio Mesmo no pecado Deus abençoou Matou os animais, matou o animal Tirou a pele do animal para fazer Então até o animal saiu Prejudicado Então você falou Deus preparou tudo Para o homem Para a mulher E com o pecado Houve a deformação Daquilo que Deus fez Que era bom Então Deus criou o casamento Deus criou a posição De Deus ser filho De Deus ser marido De Deus um dia De Deus ser amor E por aí vai nessa Está aqui a mão É Vai esperar Bastante mesmo Obrigado Fala Jesus Então vamos lá Quando eu sigo direitinho Como diz a Bíblia Como Deus manda Eu fico dentro Tudo dá certo Tudo dá certo Agora quando Vou começar pelo jovens Quando os jovens Mantém relação sexual Antes de casar E aí vai acabar Não tendo Mesmo que não haja Mesmo que não venha a gravidez Mas já não é o primeiro dela E nem ela É o primeiro E vice-versa Quando Há um filho desejado Ainda não casado Quando um jovem Não se prepara Para essa vida De casar De ter filhos Ter um relacionamento Não entende como funciona Essa estrutura E vai fazendo isso De qualquer jeito Casa de qualquer jeito Sem estar trabalhando Você acredita Que é permitido Que o pecado Entre por falta De não cuidar Dessa estrutura Por exemplo O jovem vai lá E está mantendo A relação sexual Antes do casamento Ele já destruiu O casamento dele Como o pecado já entrou Aí Deus não vai deixar De amar ele Desamparar ele Ele não desamparou Como a gente vai falar É ela Mas ele vai continuar Ele vai continuar guardando Mas eles vão sofrer A consequência disso Desses erros E dentro do casamento Casou direitinho Casou bonitinho Mas ambos Os dois vieram Com a infidelidade V vieram Com a traição Ou um dos dois O marido Que tem que trabalhar Não quer cumprir Com o seu papel Permite que o erro Ente dentro de casa E isso É o pecado Entrando nas doidas Sempre cuidando Com os dois Detranheiros Sim Aí está a problemática O que o pastor citou De você casar Independente do homem Ou a mulher Com quem não é cristão Porque o homem Que não é cristão Ele vai querer esperar A guerra crente O casamento Para poder ter A relação sexual Então ele não Vai querer esperar Ele vai ficar o que? Induzindo Dizendo que não tem nada Pelo tempo todo É onde o pastor disse O pecado não está Em você namorar Uma pessoa Que não seja Mas Você vai viver Você vai viver Sendo influenciado Sendo tentado O tempo todo Por causa do julho Disigual Então você está botando A culpa do julho Disigual No caso ele colocou Eu já coloquei No contexto onde ambos São evangélicos Mas não são Mas eu só quis voltar Na questão Aonde o pastor Defendeu Essa tese Que é mais complicado Para a pessoa Resistir Quando existe Essa diferença Um pensa de uma forma O outro Pensa de outra forma E a forma Que o cristão Pensa É a certa Porém ele vai ser Sempre influenciado Pelo que não é O que não é Do mundo O que é do mundo No caso O relacionamento Cristão O namoro Cristão O casamento Cristão Ele é feito Por alianças Por promessas O jovem É muito melhor O jovem Ter o seu relacionamento Sexual Pós-casamento Com a bênção De Deus Dos pais Da igreja Do que ele fazer Um ato Antecipado E sentenço De ninguém E qualquer ato Feito Na terra Tem as suas Consequências Então ele vai ter As consequências Lá na frente Por exemplo Um rapaz Que teve A sua heterossexual Com a sua namorada Os dois São cristãos De repente Isso fragilizou O emocional dela De repente Ela se culpa Por aquilo E ele vai Carregar isso O resto da vida Aquele emocional Dela Que foi abalado E ela não tratar Lá na frente Ela pode até Se retrair E se entregar Para ele Então pode ter Consequências Sempre vai ter O que a Bíblia diz É não ter relacionamento Qualquer relacionamento Sexual Fora do casamento É pecado Seja A pessoa já casada Ou não Seja cristão Ou não Então a palavra de Deus É para a humanidade Ter um cristão Ou não Qualquer relacionamento Sexual Fora do casamento É pecado E todo pecado Leva a quem? A morte Então vai Para as consequências Que vai morrer E o pecado Não confesso É pecado Não perdoado E o pecado Não perdoado Vai me levar Para o inferno Amém Ok? Então Mas para não ter xangulo Casados para sempre Que já iniciamos Aquele negócio E casados para sempre Tem Casados para casados Casados para pais Casados para núcleos Ok? São três tipos de curso Que abranjo Estou fazendo isso Já tem lá E ó Eu nunca vi uma turma De casada para sempre E alguém não vai dar Eu acho que vai vir O que eles têm Tem nome de Jesus Os casados que estão ali Vão tudo emprenhar Vamos dizer que tem igreja Já 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 tem igreja Quem que está indo A igreja Já deu Já deu Um grito ali Que eu sei A Elisandro Ela já quer fazer Nada Ela já quer fazer Não Eu quero fazer Mas já Aí daqui a um ano Nasce um filho Que já vai ser tílio Só para fechar aqui Qual foi o fruto Foi a maçã Que adorava com medo Hein crianças Qual foi o fruto Foi a maçã Foi romântico Foi romântico Dizem que foi figo Por que Dizem que foi barulho Foi banana Foi banana É Isso aí Foi pera Exatela Foi aquilo Que ela mais gostava Foi a dão Foi a dão É o amor É o amor Cada época A cada época A sociedade Vai tentar Colocar o fruto Mas o que mais Prevalece até hoje É a maçã Mas como a evangelista Antônio disse Pera Que difere Qual seja o fruto Infeliz Que foi o que chamou A atenção dela Pode ser um fruto Difere De todo aquele Que nós conhecemos Ou pode ser Um desses frutos Da qual nós conhecemos Ok A questão do fruto A questão do fruto Indifere O que tem que ficar O que tem que ficar Bem claro É o ato Ok E não O objeto Mas o ato Em si Que foi cometido Então só para recapitular Acordado Com aquilo Que Deus Fala com você Para você não fazer Mesmo que esteja Fora do local Que Deus falou Não faça Por exemplo Deus falou assim Não namora uma pessoa Que não seja de Deus Ah mas ele é cristão Sabe se ele é de Deus Então tenha cuidado Deixa ser de Deus Aí era essa frase Que ela usa Corando Percebendo Olhando Quando eu fui namorado E ter cada pessoa Nesta igreja Eu Descertei Olha o nisso Olha o nisso Amor Já veio Com uma ficha Corrida De santidade E a mesma ficha Corrida de santidade Foi entrega a ela Porque Tereza e Pombosula Não existia Então foi entrega A ficha De santidade Aí primeiro O meu currículo Sem foto Que eu fui aprovado O amor é cego O amor é cego O amor foi óbvio Vamos Vamos E ainda teve A sabatinação Da família Só foi dado O verifico Pós-família Então tem todo O processo Tem o mesmo O bom Que franjo O bom Tem todo o processo É que os jovens Vêm que perceber Mães vão Uma fã Vão perolhar Eles caem Na tentação de elva Eles vão perolhar Aí o mais ruído É o mais galântico É o melhor carro É a melhor posição Vai estar falando Uma coisa É até M É até M Eu ouvi uma pregação Ali ó Lá Eu ouvi uma pregação Muito interessante Quando o jovem Quando o jovem está namorando Quando consegue Dá uma beca Quando está namorando A jovem É uma mulher linda Maravilhosa Mas observa Por quê? Você tem que observar Como ele trata a mãe Isso É isso aí Porque o jeito Vai tratar a mãe É o que vai me tratar Exato Se ele é trabalhador Se ele fica dormindo Tem meio dia Porque se eu casar com ele Vai dar muito Vai dar muito Se é no cristão Ou não Se é no cristão É o que eu falo Para os jovens Que eles não podem casar Com a menina mimada E com o menino preguiçoso A menina mimada Não vai querer Lavar sua roupa Vai fazer uma sumida Porque ela está acostumada A ter tudo na mão E o rapaz preguiçoso Não vai levantar de manhã Para praticar o sustento É com a outra coisa Deixa eu dizer Que o rapaz Ela tem um homem 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 Celeste Vai fazer Vai fazer Mas esse processo Nós passamos Cristo aqui Está em prova Esse processo Nós passamos Nós nos conhecemos Na casa do Senhor Nós fomos aprovados Curamos Fomos abençoados Pela igreja Fomos sabatinados Pelos familiares E aí sim Fomos abençoados E seguimos Na cadeia da fé Nós namoramos um ano Noivamos um segundo Noivamos um noivo Um ano Depois de dois anos Casamos Nos conhecemos Em dois mil Em dois mil e dois Novos casados Então isso que eu estou falando Meu pai também Meu pai quando a gente Apresentar o namorado Meu pai vai falar Está trabalhando Faz o que? Isso aí Está trabalhando o que? Isso aí Tem que começar por aí Exatamente Outra coisa É responsabilidade dos pais Os namoros dos jovens Ok? É responsabilidade dos pais Tem que acompanhar Os namoros Mas eles acham que não Tem que acompanhar Os namoros dos jovens São acompanhados São acompanhados Não existe isso Quem é cristão É desivista Não Já errou Já sabe Isso não tem Os princípios Então seguiu a Bíblia Você vai se dar bem Então nós aprendemos Que temos que ter uma vida Devocional na palavra Uma vida de oração E sensibilidade A voz dos cultos E não tomar decisões Para não errar Para não errar Além do devocional A gente tem que ter O desejo de cumprir Essa palavra Porque não adianta Que o teu conhecimento Da verdade E a verdade Não ser praticada Porque Só ouvir Não é o suficiente Porque o diabo conhece Para se não disserem Porque essa é a questão Muitas das vezes A gente pensa assim Ah, a gente erra Porque não conhece Não, tem gente Que não conhece E erra Isso aí Existe a vontade De querer Praticar aquilo Que você conhece Infelizmente O que aconteceu Com Eva Adão tinha falado Para ela Daquele futuro A gente não vai comer Ela tinha conhecido Ela conhecia a verdade Isso aí É isso aí O que é O que é O que é O que é É conhecer a palavra Falar Vamos falar Com a Bíblia Ah, dar de Bíblia A cara dos outros Mas não seguir a palavra O nosso maior problema É viver de forma teológica Isso Conhecer e não praticar Eu gosto da coisa prática Eu gosto de ler E trazer para a minha vida Igual falei lá No ensino de Timóteo Eu trouxe para a minha vida Eu fiz o entendimento E trouxe para a minha vida Nós lemos a palavra Ouvimos no altar Mas a gente não traz O entendimento para nós A gente não coloca em praga Igual o outro Foi colocado aqui Tem que ter amor Tem que ter perdão Tem que fazer isso Ela deixou bem claro Você veio para a igreja Aqui Não gosta de irmãozinho Dá uma mão Para agradecer É assim mesmo A hora do louvor Então você tem que praticar O que a Bíblia te ensina Senão não vale O diabo Se ele começasse a praticar O que ele conhece Aí Todo mundo ali Todo mundo ali Voltaria a santidade Porque a primeira coisa Que ele tem que fazer Reconhecer Foi o tempo de perdão a Deus É isso Ele ia deixar de ser o cantador Amém Amém? Então ó Do mil que vem até 17 Olha o que ele é lá Missionário Ele já tinha se devalado Missionário Já está há 30 anos Em missão Esqueci o nome dele Mais do tempo O celular está ali Agora guarda o nome Isso é impossível Então olha só Domingo que vem Nós vamos ter Consagração Sete e meia da manhã E logo após Nós vamos ter O culto de missões O que eu gostaria De se pedir É você igreja E nós vamos Citar o filho Não Não vou citar O que eu gostaria De pedir A você igreja Vamos fazer O culto de missões Eu queria que você Transcesse uma oferta Para a missão Para a missão Nós vamos Trazer uma caixinha Vou escrever a missão Vai ficar bem legal Você vai trazer uma oferta Para a gente entregar No final do ano Você pode ser contribuinte Nós somos contribuintes Mensais Para as juntas de missões Da arquiteto Batista Você pode ser contribuinte Seu cartão de crédito Você pode pegar Bonito mensal Você pode se cadastrar Filiar Imensamente Existem Como você Está mandando Carta Está Contando Está Contando Eles Eles colocam Direito Nós contribuímos Para missões Na fronteira Do Taregó E lá Eles montam Tendas De brincar Eles pegam As crianças Que estão Em várias situações E começam A fazer brincadeiras Para evangelizar Muitas crianças Então Essa missionária Nós queremos Contar com ela Ela manda Carta Para o e-mail Ajuda A gente São os pais E esse ela É bem legal Então vale a pena Mas eu gostaria De pedir a vocês Igreja Cristo Salve Lá Que domingo que vem Trouxesse uma contribuição Mas eu gostaria De fazer um desafio Para você Saia dos dois reais Por favor Não contribua Eu estou fazendo O mesmo desafio Não contribua Com aquilo Que não vai ser Sacrificio Para você Sacrifique Com missões Pelo amor de Deus Ame missões Então jovens Já é transferido Então você vai Para a escola Não reenda Essa escola O dinheiro Que papai e mamãe tiver Não use Não use Guarde Todo dia Guarda Para você Trazer uma oferta Para a missão Mas melhor Tem aquele amigo Colega lá Que está bem E o Rogério Também Põe uma caixa De bala house E vá lá Na escola Você não é crente Então compra essa bala Comigo Eu quero ajudar Porque eu quero ajudar Pega essa Essa tráfrica Que Deus está te dando E multiplica Coloca a sua fé Já em Bota aí Empreendedorismo Já em ação E essa semana Bota para a fé em prática Porque eu tenho Dois reais Eu vou tentar Dois reais Eu vou fazer Esses dois reais Aqui Virar O que o senhor achar Que dá para vir Vamos começar Com meus amigos Três evangélicos Aí na rua Na escola Vamos correr atrás Para trazer uma oferta Para a missão De um mil que vem Então Culto de missões De um mil que vem Começando em nove e meia Ok Toda a igreja presente Amém Vamos encerrar Pode 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 encerrar Nós queremos entregar Nas tuas mãos Meu pai Essa história bíblica Com o conteúdo tremendo Estamos entendendo Meu pai O que é pecar Como resistir ao pecado E manter uma vida De santidade Senhor Que tudo aquilo Que nós conversamos Conversamos aqui Fique gravado Nos nossos corações Nos der bolsas Para resistir ao pecado Que o senhor Nos dê a orientação E que a tua palavra Abite em nossas vidas E que possamos Colocar em prática Tudo aquilo Que nós aprendemos Aqui hoje Senhor Dá a esta igreja Discernimento espiritual Dá a esta igreja Senhor Autoridade E unção Senhor Eu entrego Essas pessoas Que estão aqui Que o ó Deus Assistiram pelo Face da igreja Que estas palavras Não fiquem vazias Que não voltem Sem fazer A tua vontade Que é trazer A santificação Para as nossas vidas Leva-nos em paz Para a nossa casa Nos dê um dia glorioso Na tua presença Nós choramos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Coloca a mão do seu coração Que a graça O amor de Deus Pai A tua vontade Preciosa A unção Do Espírito Santo Repose sobre a sua vida Não só hoje Mas todos os dias Até a volta Do nosso amado Senhor Jesus Cristo Aquele que é Cristo salvo Diga Amém No três Um, dois, três Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus